Não, senhor. Só íamos raspar a cabeça dele, senhor. Quando, de repente... Vimos sangue saindo da boca dele. Aí, puxamos a fita e tinha sangue em toda a cara dele, senhor. Foi quando o cabo Dawson chamou a ambulância. Alguém viu você chamá-la? Não. Não, senhor. Estava lá quando a ambulância chegou? Sim, senhor. E nós dois fomos presos. Vamos lembrar a noite de 2 de agosto. Você atirou na linha de defesa em Cuba? Sim, senhor. Por quê? Um espelho estava ameaçando-se, senhor. Espelho? Para cada sentinela americana em Cuba, um contraparte é chamado espelho. O cabo está dizendo que o espelho dele ia atirar nele. A carta de Santiago ao SNI diz que você atirou ilegalmente. Ele disse que... O cara, o espelho, jamais fez um movimento. O Harold. Viu o que eu estou sugerindo? Se o Santiago nada tinha contra você, por que aplicou o código vermelho? Porque ele quebrou a hierarquia de comando, senhor. Ele o quê? Ele reclamou fora da unidade, senhor. Se ele tinha problema, ele deveria falar comigo, senhor. Depois com o sargento, depois com o comandante da... Ah, se aceita certo. Você agrediu o Santiago com a intenção de matá-lo? Não, senhor. Qual a sua intenção? A intenção era treiná-lo, senhor. A fazer o quê? Treiná-lo a pensar em sua unidade antes de si próprio. A respeitar o código. Qual o código? Unidade, Fuzileiros, Deus, País. Quer repetir? Unidade, Fuzileiros, Deus e País, senhor. É o nosso código, senhor. Que código. Nós voltaremos. Vocês querem livros, jornais, cigarros, sanduíche de presunto? Senhor, não. Obrigado, senhor. Nós só tem uma coisa que você precisa começar a aceitar e gostar. Senhor? Sou o único amigo que tem. Oi, tudo bem? Dan Keff. O sorridente Jack Ross. Bem-vindo ao mais alto nível. Você acha, é? Tomara para Dawson e Downey que você pratique a lei melhor que joga softball. Infelizmente para Dawson e Downey não sei fazer nada melhor que jogar softball. Até logo, Janela. Tchau. Te vejo quando voltar de Cuba. Dá lembrança ao Fidel por mim. Eu dou. Qual é o trato? Alegue a culpa. Eu tiro as acusações de coluia e conduta inadequada. Vinte anos estarão em casa com dez de pena. Eu quero doze. Não pode ser. Eles chamaram a ambulância, Jack? Podiam ter chamado até Jesus Cristo. Eles mataram um fuzileiro. O trato foi testado quando fizeram a autópsia. O relatório diz, talvez veneno, talvez não. O médico-chefe da medicina interna do hospital da base de Guantánamo diz que sim. Tu que sabe de código vermelho? Extra oficial. Você diz. Eu te dou os doze anos. Mas antes de você ir se meter em encrenca amanhã, devia saber que o comandante do pelotão, tenente Jonathan Kendrick, fez uma reunião com os homens. E especificamente, mandou que não tocassem em Santiago. Vamos jogar basquete amanhã? Fazemos acordo? Fala com você quando voltar. Olá. Está em todos os lugares? Há alguém aqui com quem não beba ou jogue bola? Capitão, por quê? Eu vim para fazer as partes. Levantamos com o pé errado, não é? Amigos, então? Eu não acho que nós... A propósito, eu trouxe a revista em quadrinhos que o Downing pediu. O garoto não sabe direito onde está, e muito menos porque está...